Fala, galera! Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E você que não conhece o KiwiCast ainda, o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós temos aqui dois caras sensacionais. Eles só têm 10 meses de mercado digital e já fizeram 3 milhões de reais com ofertas diretas em um nicho pouquíssimo explorado, gente. Um deles colocou uma imagem, inclusive, da premiação de um milhão na KiwiFi no seu quadro dos sonhos. Depois de um tempo, está aqui vivendo o sonho. Vamos conhecer a história desses caras? Vamos conhecer. Quem são eles, Marcelo? Sejam muito bem-vindos. Felipe Ferreira e Matheus Moreira. Fala, galera! Tudo bem? Sou o Felipe e vamos contar o 2 aí no KiwiCast. Largar, soltar o ouro aqui pra todo mundo. Bora! É, fica a gente de gosto. Vamos lá, conteúdo de qualidade. Boa. E, cara, logo de cara eu queria entender que tipo de experiência vocês viveram, que prepararam vocês pra quando vocês entrarem no digital vocês terem um resultado tão rápido. Então, o que é que vocês viveram antes de conhecer o digital? Bom, eu vou começar, assim, eu sou um bebê no digital. Tem, igual a Carol falou, 10 meses que eu tô no digital, que eu conheci esse mundo. Eu vim do mercado tradicional, eu fazia... Eu sou engenheiro formado na USP e eu acho que o fato de, assim, lidar com dificuldades, desafios e não desistir, eu acho que é o que me preparou pra estar aqui hoje. Porque desde quando eu comecei aí no marketing, eu tinha colocado na cabeça que, cara, se tem gente fazendo, eu consigo fazer. E eu acho que foi isso o fato de, pô, tomar, de cair uma vez e levantar e continuar até a gente ter o resultado que eu acho que me fez... Fez a gente estar aqui hoje. Cara, a minha trajetória no marketing é um pouco mais longa do que a do Felipe, porque eu acho que eu conheci o marketing em uma época onde muitas pessoas conheceram, que foi no meio da pandemia. Que foi ali em meados pra final de 2020. Eu tava em casa, eu tava na metade da minha graduação de ciências aeronáuticas e na minha cabeça eu tinha o sonho de que eu queria ser piloto de avião pra mim conquistar a minha liberdade geográfica e financeira, que era algo que, assim, que eu almejo muito e eu pensava que esse seria o caminho. Então, eu tava ali no meio da pandemia, tava em casa, né, só tinha o que? O computador pra ficar mexendo, não tinha outra coisa que fazer. E aí me apareceu um anúncio falando sobre ganhar dinheiro na internet, assim, na época foi sobre lançamentos e fazer múltiplos seis dígitos, assim, em poucos dias. E aquilo ali, cara, eu falei, como assim, velho? Que isso aqui? E, tipo, fazer mais de cem mil reais em poucos dias e tal. E aquilo ali me chamou muita atenção. E aquilo ali, eu comecei a acompanhar, comecei a conhecer o que que era o marketing digital. Eu nunca tive contato antes com isso, sobre esse assunto, enfim, construir uma empresa no digital e tudo mais. E foi assim que eu comecei. Então, eu comecei a acompanhar os conteúdos ali e fui me interessando cada vez mais. E, então, eu, no finalzinho de 2020, mais ou menos, eu comecei com os lançamentos. Então, eu fiquei ali de 2021 todos, fazendo lançamentos. E aí, depois eu fico aí conhecendo esse mercado do tráfego direto, né? Que são criações de ofertas, né? Venda com tráfego pago e tudo mais. Que foi uma área que, tipo, eu me identifiquei mais ainda do que os lançamentos, sabe? Tipo, eu gosto muito, gostei bastante de trabalhar com os lançamentos ali. Mas eu acho que eu me achei mesmo, foi nessa parte do tráfego direto. Quantos anos você tem? Eu tenho 24. E você, Felipe? 24 também. E como é que vocês se conheceram? É, a gente... Nossa, longa história. A uns 16 anos, a gente estudou junto desde a quarta série. Caraca. É, foi na quarta série, é. Foi na quarta série. Enfim, aí no terceiro ano, enfim, a gente saiu por causa da faculdade. Ele foi fazer a faculdade dele, eu fui fazer a minha. E aí, eu já acompanhava ele. Ele começou no marketing um pouco antes, né? Como ele falou, final de 20 ali, início de 21. E assim, eu me interessava, mas eu nunca tinha visto e nunca tinha... Eu não tinha procurado. E aí, como ele falou também, que foi no caso dele, apareceu um anúncio pra mim. Início do ano passado. Pô, ganhar dinheiro de casa. Com o computador, viaja no mundo. Aí, eu falei, olha, isso aqui é interessante, né? Atrativo. Atrativo. Aí, a gente começou. Eu comecei a pesquisar sozinho, né? Sobre o assunto, porque na época, eu sabia que ele estava nos lançamentos. Era um pouco diferente do que eu tinha visto. Aí, quando foi ali, tipo, eu estava uns três meses estudando ali, porra legal e tal. Aí, eu tive uma conversa com ele. Ele comentou pra mim sobre oferta direta, PLR na época. E aí, cara, eu comecei a estudar, me interessei e a gente começou a trabalhar junto em abril, né? Abril. No caso, eu, o Matheus e meu irmão também, que ele é sócio nosso, que está ali atrás. A gente começou junto em abril ali e estamos juntos até hoje. Legal. E assim, antes de a gente entrar nas especialidades de vocês, o que é que vocês fazem hoje, vocês já tiveram outros trabalhos no passado? Cara, eu já tive uma experiência que eu acho que, assim, foi uma das melhores experiências que eu passei pra onde eu estou hoje. Pra, tipo assim, ter a clareza da onde eu quero chegar e o que eu quero viver. Porque eu tinha um sonho muito grande também de morar fora, de querer morar nos Estados Unidos e tudo. E eu sempre fui um cara muito independente, cara. Tipo assim, graças a Deus, eu venho de uma família bem estruturada, mas eu sempre gostei muito de fazer o meu. De correr atrás do meu, de fazer as minhas coisas, de conquistar o meu, sabe? E aí, eu moro em Belo Horizonte, eu sou natural de Diamantina, mas eu moro em Belo Horizonte. E aí, cara, eu estava na minha cabeça e falei, velho, quero passar um tempo nos Estados Unidos. E aí, eu falei, mas eu quero ir de uma forma que eu não precise depender dos meus pais. Então, eu quero, tipo, juntar uma grana, vou para os Estados Unidos e lá eu arrumo um trabalho, enfim, e começo a me sustentar. E era isso. E aí, me surgiu uma oportunidade, né? Porque eu estava na faculdade ainda, de... Eu treino, né? Eu gosto de fazer academia, musculação. E aí, eu fiquei muito amigo da galera da academia. E aí, um dia, eles chegaram pra mim e falaram, cara, você conhece todo mundo aqui, você conversa com todo mundo, tal, associado com todo mundo. A gente está precisando muito de uma pessoa na recepção. Você não topa? Aí eu falei, juntou os dois, né? Tipo, vou ganhar um dinheirinho, vou juntar, vou para os Estados Unidos. E aí, eu tive essa experiência de trabalhar na recepção com eles lá por quatro meses. Tipo, são pessoas incríveis, incríveis mesmo. Fiz amizade com eles até hoje, assim, com os donos, com todo mundo. Só que foi aqueles quatro meses que eu virei e falei, eu nunca vou trabalhar pra ninguém. Entende? Tipo, eu nunca vou trabalhar pra ninguém. Por quê? Cara, eu vi que, sim, eu tenho o potencial de construir a minha própria empresa, sabe? Eu tenho o potencial de conquistar o que eu quero. Então, assim, por que eu vou gastar a minha energia, o meu tempo, que é uma das coisas mais valiosas que a gente tem hoje, pra eu estar trabalhando pra uma outra pessoa? Não que isso seja errado, de forma alguma. Mas é o meu modo de que eu vi aquilo ali. E aí, eu falei, cara, não vou. Aí, eu fiquei assim... Foi até engraçado que, na semana que eles me pediram a carteira de trabalho, pra eles assinarem, eu falei, não, não vou. Desistiu? Desistiu. Eu fui lá, tirei a fotinha, fiz a carteira, que eu não tinha a carteira, né? Fiz a carteira. E na semana que eles falaram pra me trazer pra assinar, eu falei, não, eu tô saindo fora. Tipo, não é pra mim, agradeço demais pela oportunidade, tudo que eu vivi aqui, a amizade que eu fiz, mas vou sair, eu vou seguir a minha, vou... E desde então, eu sempre corri atrás de fazer as minhas coisas mesmo, sabe? Entendi. Legal. Então, e você, Felipe? Então, eu... Quando eu entrei na faculdade, eu achei que eu ia ser... Ia trabalhar na equipe de Fórmula 1, construindo um carro e... Uou, olha aí. Aí, me ganhou, cara. Fórmula 1. Aí, eu cheguei na faculdade, né, e tal, com 99% dos engenheiros, cheguei lá, me desiludi um pouco e tal. Aí, eu conheci o mercado financeiro, em 2019, barra 2020. Aí, eu junto com alguns amigos, a gente fundou um clube de mercado financeiro lá do campus da USP, que a gente estudava, que não tinha. E desde então, eu comecei a estudar mercado financeiro, investimentos, ações. E eu decidi que eu ia trabalhar no mercado financeiro com ações, investimentos, em um fundo de investimento e tal. E aí, metade da minha graduação até eu formar, eu foquei nisso. E aí, quando foi no penúltimo ano da graduação, eu consegui um estágio, um banco de investimento. Comecei a trabalhar como estagiário, trabalhei nove meses em uma área do banco. E aí, depois eu migrei para uma outra área, que era um fundo de investimentos, onde a gente analisa empresas para investir. E eu fiquei mais dez meses. Então, eu tive essas duas experiências no mercado financeiro. E eu conheci o mercado digital, o marketing digital, paralelo com esse meu segundo emprego. Quando eu estava no fundo lá de investimento, que foi ano passado. Aí, eu estava indo ser efetivado. Eu era estagiário, eu estava indo ser efetivado. Eu conheci o mercado digital. E decidi, antes de ser efetivado, focar na nossa empresa, que eu estava levando paralelamente junto com o meu emprego. Aí, eu tinha dois turnos ali, mas eu optei por seguir com a nossa empresa, porque eu também sou uma pessoa que, desde cedo, apesar de ter vários sonhos que foram mudando ao longo da minha trajetória, eu sabia que uma hora eu queria ter a minha empresa. Que eu sempre gostei de empreender. Eu tenho algumas referências no empreendedorismo brasileiro que eu me inspiro. E eu sabia que uma hora o que aconteceu. Eu estava esperando a oportunidade e o mercado digital foi essa oportunidade que me apareceu. Justo. E como é que vocês começaram a trabalhar juntos? Tipo assim, quais foram as primeiras atividades que vocês fizeram? E em qual mercado vocês decidiram entrar juntos? Então, foi uma coisa muito assim... A gente conversou e foi tudo muito rápido. Da mesma forma que nós estamos aqui hoje, tipo... Há dez meses atrás, isso aqui era um sonho estar aqui. Então, assim, foi tudo muito rápido. E eu acho que o que fez a gente chegar aqui é a execução. Na mesma semana que a gente fez assim... Cara, ó... Tem esse mercado. Funciona assim, assim, assim. Eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Mas vamos correr atrás. Vamos uma mentoria, fazer um curso. Vamos aprender sobre esse mercado. E vamos fazer acontecer? Bora. A gente decidiu isso. A gente, desde então, começou a fazer calls. Então, a gente sempre começou a fazer reuniões. E as nossas reuniões eram assim... Pelo fato que eu tinha a minha outra empresa de lançamentos e ele estava trabalhando no mercado, a gente começava reunião 11 horas da noite. É o horário que a gente tinha. Depois que a gente fazia tudo das nossas obrigações, a gente entrava, tipo, 11 da noite e até 3, 4 da manhã. Mas a gente estava determinado a fazer aquilo ali. Então, a gente sempre foi muito de correr atrás, sabe? Tipo, se não sabia alguma coisa, vamos saber o que precisa ser feito para isso acontecer, sabe? Então, tipo, sempre correndo atrás ali de informações. E executando mesmo. Errando, aprendendo, executando. E é isso, e correndo atrás de informações mesmo que fez a gente chegar hoje aqui, sabe? Então, e a gente também sempre teve uma clareza muito grande entre a gente de, tipo... Cara, isso aqui está ruim, vamos melhorar isso aqui. Não pode ser desse jeito. Vamos fazer isso, você faz aquilo. Eu busco isso, você busca aquilo. E dessa forma, a gente vem trazendo ele até hoje. Mas você... Ai, desculpa. Não, pode... Não, eu ia perguntar. Vocês começaram juntos, começaram a trabalhar em estratégias para lançamento, porque era o que você já fazia? Ou vocês... Aí já foram para um partilho direto? A gente... Eu lembro que a nossa primeira reunião foi dia 31 de março de 2022. Nós três, eu lembro, tem um Meet lá, o Print. E a gente... Porque assim, eu... Aquele primeiro anúncio que eu vi no início do ano passado já era de tráfego direto. Vender sem aparecer, sem precisar de expert. E assim, utilizando a estratégia de marketing direto. E aí, eu comentei com ele. Ele comentou comigo sobre PLR, que eu não sabia o que era. Aí, eu fui pesquisar. Achei interessante, porque é uma modalidade que a gente pode ter um infoproduto nosso, trabalhar como produtor, ou seja, a gente não precisa se afiliar a ninguém. E não precisaria aparecer e poderia estar ali vendendo como... Enfim, tendo 100% das comissões. E aí, eu comentei com ele, ele comentou do PLR. Então, a gente decidiu, desde o início, montar uma operação de marketing de resposta direta. Exato. Que é, basicamente, utilizando a estratégia de PLR. Entendi. E para separar as funções? Porque o Matheus já tinha um pouco mais de experiência, o Felipe não tanto. Então, como é que você se enquadrou em, tipo assim, ah, eu vou lidar com essa parte do negócio? É, eu acho que no início, assim, acaba que todo mundo faz tudo, né? E, assim, o modo que a gente encontrou, porque assim, ele também tinha conhecimento dos lançamentos, não tanto do mercado direto. A gente foi atrás de conhecimento, compramos alguns cursos, mentorias. E foi a partir disso que a gente iniciou ali, todo mundo estudando junto. Então, a gente pegou a mentoria ali, ficamos varando a noite, estudando, pegando conhecimento, todo mundo junto. Então, foi meio que a página zero dele, a minha página zero, no tráfego direto. E a gente aprendeu tudo que a gente faz hoje juntos. E com o tempo, com os meses ali, a gente foi vendo, ah, você é melhor nisso, você, eu sou melhor nisso, ele é melhor naquilo. A gente foi dividindo as funções com o tempo. Mas no início era todo mundo estudando, buscando conhecimento, tanto que a gente ficou ali uns dois meses só estudando, compartilhando ali as coisas que a gente aprendia, pra depois colocar realmente em prática, sabe? Então, vocês nem foram, tipo, assim, atrás de um curso. Vocês foram logo atrás de mentoria. É, tipo, exato. É porque, assim, a mentoria, no caso, né? É um curso, assim, a gente viu a mentoria. Uma das pessoas pra gente, a gente teve uma referência que ajudou muito a gente, é o Kaique, né? Que, porra, hoje é muito grande no digital. Então, a gente pegou a primeira turma dele. Então, assim, a gente literalmente ali usufruiu muito daquele conteúdo e ajudou muito a gente. Porque apesar de eu ter a experiência nos lançamentos, é um pouco diferente a estratégia, sabe? Apesar de você ali, eu saber sobre tráfego, Facebook Ads, YouTube Ads, algumas coisas, copy de lançamento é totalmente diferente de copy pra tráfego direto, pra VSL. Então, foi algo totalmente novo, assim, pra nós dois, mesmo com a bagagem que eu já tinha antes. Foi muito bom, porque pra mim era coisa, assim, que eu não tava começando do zero, eu já tinha o conhecimento, ah, gatilhos mentais, essas coisas que você... Coisas básicas, assim, fundamentais que precisa de ter numa copy, por exemplo, eu já vinha com isso nos lançamentos. Mas pra estruturar ali dentro de uma... De um vídeo de vendas pro tráfego direto, foi algo novo que a gente aprendeu junto. E também as estratégias de tráfego, foi algo que a gente aprendeu junto. Entendi. Então... Não, não foi, pode falar. Então, vamos lá. Vocês têm um resultado muito expressivo pra pouco tempo, tipo, 3 milhões de reais em 10 meses, pra quem tá começando, é muito disruptivo. É bem... Não normal. Sim. Então, eu queria entender melhor do negócio de vocês. Então, acho que dá pra gente falar por áreas. Por exemplo, falar um pouco de copy, depois a gente pode falar um pouco de tráfego, pra gente meio que pegar um pouco de tudo. Bora. Então, a primeira curiosidade que eu sei é que vocês fizeram a maior parte desse faturamento com um nicho que a maioria das pessoas mal ouve falar, né? Exatamente. Então, qual foi o nicho que vocês utilizaram? A gente... Assim, quando a gente entra no mercado, a gente via todo mundo fazendo o que a maioria faz, né? Que é nichos grandes, em massa, que é emagrecimento, relacionamento, renda extra e saúde no geral. E assim, a gente viu uma oportunidade em outro nicho que também tem uma grande massa, assim, de ter um público muito grande, tem uma necessidade, tem dores. E a gente viu a oportunidade de entrar nesse nicho. Então, assim, a gente pensou, cara, tá todo mundo fazendo isso. Beleza, a gente pode ir com todo mundo, fazer o que todo mundo tá fazendo. Ou então, a gente pode tentar ir contra a maré e atingir esse nicho que a gente, porra, sabe que não tem ninguém fazendo, tem poucas pessoas fazendo. E é um nicho que tem, como eu falei, muitas dores. E onde tem dor, tem a possibilidade de criação de uma oferta, né? Porque, basicamente, a oferta ali, ela vai solucionar uma dor de algum público. E tem, assim, N nichos diferentes que podem ser explorados. A grande diferença é que um nicho pode ser mais escalável que os outros. Por isso que a maioria das pessoas escolhem emagrecimento, renda extra, porque são dores mais comuns, gerais. Então, a cada 10 pessoas, 11 querem ganhar dinheiro. Mas a gente viu também que tem a possibilidade da gente começando... Cara, a gente tá começando. A gente ainda... A gente tem que fazer uma oferta. Fazer uma oferta vingar. A gente viu a possibilidade nesse nicho que, porra, não é 11 pra 10, mas é 5 pra 10. No caso de 10 pessoas, 5 têm essa dor dentro desse nicho. E aí, a gente acabou optando por esse nicho... Que é o nicho de maternidade. Maternidade. Pô, como é que vocês escolheram isso, vai? Isso foi muito louco, Carol. Meu, tem que ter tido uma pesquisa, algum acontecimento... Não, pior que foi natural, assim, né? É muito louco. Do nada. Sonhei com maternidade. Não, não foi do nada. Foi porque, assim... Quando a gente começou, o nosso início... É porque, assim, eu soube sobre o PLR, né? Aí eu busquei saber o que é e tal. Fui saber... Pô, o que é o PLR? O PLR é você comprar o direito de um produto lá fora, você traduz o produto aqui e você pode revender esse produto. Basicamente, o PLR é isso. Então, eu fui buscar saber o que era isso. Falei... Pô, velho, legal. Interessante. E eu comprei um produto lá fora. Trouxe pra cá, entendi como é que era, traduzi ele, que era no nicho de relacionamento. Só que, assim, não foi pra frente. Não foi pra frente, não dei bola pra aquilo ali. A gente fez uma venda, a nossa primeira venda dele. Exato. Foi uma venda. Literalmente uma venda. Tipo, foi prejuízo. Porque a gente... Na época, a gente, tipo, gastou muito com design, aquele negócio todo. Não fez um produto, assim, só pra ver se validava ou não. A gente... Não, vamos fazer... A gente achou que seria o primeiro produto e a gente já... É, exatamente. O primeiro produto já ia fazer um milhão de reais. Mas aí, foi muito bom, porque foi uma experiência muito grande pra gente. Só que esse foi, basicamente, o único PLR nosso. Tipo, o único PLR. Tipo, eu digo aí, comprar o direito de um produto e fazer. Porque hoje, todos os produtos que a gente desenvolve, nós mesmos fazemos produtos, pesquisas e tudo mais. Mas, enfim, a gente respondendo pra você. A gente tava quebrando a cabeça. Cara, a gente não pode... Se a gente quer ter um resultado, né? Mais rápido e tudo, a gente não pode ir pro nicho onde todo mundo tá indo. Porque é emagrecimento, renda, isso. A competitividade é muito alta. Já tem pessoas, tipo, faturando muito alto ali. Então, é uma barreira de entrada um pouco maior. E nessas calls nós da madrugada, a gente sempre pensando, cara, vamos pensar no nicho, vamos pensar no nicho, o que a gente faz. A gente pensando em relacionamento, pensando em tudo, em dor, em dores, tal, mulher. Aí, um certo dia, eu saí com a minha família e eu tava na mesa, todo mundo sentado assim, tudo mais. E eu tive uma percepção. Aí, na hora, quando eu cheguei em casa, a gente entrou numa call, eu falei, mano, nós vamos lançar no nicho de maternidade. Não, peraí. Não, 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 não. Como que você fez essa... Como que teve essa percepção? Alguma coisa aconteceu? A gente tava, todo mundo num restaurante, todo mundo num restaurante, e eu tenho dois primos. E eu vi que eles estavam totalmente desconectados, assim, da gente. Tipo, eles estavam mexendo o celular, tudo desconectado ali. E aí, eu cheguei e falei com os meninos, mano, cara, é uma... Todo mundo acha que hoje tá passando por uma dificuldade, assim, de família, assim, mães. Então, vamos fazer alguma coisa pra mães. A gente não sabia que era maternidade, o nicho chamava maternidade. A nossa ideia era, vamos fazer algo pra mães. Entendeu? Aí, a gente foi lá, teve essa ideia, fez tudo, todo o produto, pesquisa e tudo mais, e a gente falou, caramba, esse é um nicho grande que é um nicho de maternidade. Só que a nossa ideia, assim, não foi, tipo, ah, vamos fazer de maternidade, foi pra mães. Cara, vamos fazer produtos pra mães. Vai selecionar uma dor em específico. Exato. Identificou lá na hora. Exato. Porque, tipo, cara, e hoje, várias... As mães têm várias dores com seus filhos, sabe? Tipo, então... Então, você percebeu isso lá naquele jantar. Exato. No jantar da minha família. Entendi. Tipo, tava todo mundo no restaurante, na mesa, assim, e me deu aquele estralo, e eu fui lá e falei, cara, é isso, é isso. Aí a gente chegou, os meninos gostaram da ideia, no outro dia a gente começou a executar, acho que demorou umas... Uma semana pra gente lançar? É, uma, duas semanas. Uma, duas semanas. Uma, duas semanas já tava, tipo, VSL pronto, produto pronto, e vamos testar. E, assim, um outro ponto também é que eu sou padrinho de uma menininha de três anos, tá? Eu vou fazer quatro agora. Então, eu acompanhei ali o desenvolvimento dela nos primeiros anos, e, assim, eu via várias dores que a minha tia tinha, né? Assim, eu sou sobrinho da minha tia e ela é filha da minha tia, eu sou afiliado dela, enfim. Mas, enfim, eu vi várias dores que a minha tia tinha com a filha dela e que poderiam ser transformadas em infoprodutos, em ofertas diretas para a venda de determinados infoprodutos. E aí, uma dessas dores, o Matheus identificou lá também, que aí, quando ele me falou, eu falei, cara, essa é uma dor que eu tô vendo todos os dias ali com minha... com minha filhada. Curiosa? Qual é a dor? Que dor é essa? Crianças que mexem no celular. Crianças que passam muito tempo no celular. Foi um dos nossos primeiros produtos, foi o nosso primeiro produto no qual a gente fez o nosso primeiro milhão de reais. Foi com isso. Perfeito. Eu identifiquei essa dor nessa mesa desse jantar. A guys, hein? Tipo, meus primos estavam super desconectados, assim, da família. Mas aí, beleza, seus primos estavam super desconectados da família. E aí, tu olhou para a mãe deles como ela estava? Não, tipo, eles estavam desconectados, mexendo no celular e a minha tia, no caso, estava conversando com todo mundo, né? A gente estava todo mundo interagindo, todo mundo conversando, rindo, brincando, né? Contando. E estavam os dois quietos no canto, entendeu? E aí, tu imaginou que aquilo ali poderia ser uma dor? Exato. Não, e tipo, detalhe, aí eu olhei, estavam meus dois primos lá, olhei para o lado, tinha a mesa também com a criança, os pais comendo e a criança no celular na mão e foi isso que foi o... E quando a gente vai pesquisar sobre as dores, sobre onde a gente vai... Quando a gente vai fazer uma oferta, a gente vai pesquisar sobre o público, que é essencial. E aí, nessa pesquisa, a gente viu que é realmente uma dor, era uma dor, é uma dor grande e a gente fez a nossa primeira oferta que deu muito bom nesse... para solucionar essa dor. Estou chocado. Boa. E faz muito sentido porque, às vezes, por exemplo, a tia, às vezes ela não estava ali na hora atenta. Expressando. Só que depende do nível de consciência do problema que ela está. Às vezes ela tem um problema e nem sabe o que tem, ou às vezes ela está incomodada largo de mão, mas é um problema, porque nenhuma mãe que é meu filho... Não, mas olha só, mas a sagacidade aí foi tremenda, porque... Foi bom, Ana. Poderia ser qualquer coisa relacionada aos meninos e não necessariamente a mãe, mas se tu foi lá... Sim. Porque assim, hoje, o que acontece? Igual você falou, as mães ali, elas convivem com aquilo, com aquele problema. Então, eu acho que a partir do momento que ela começa a conviver com aquilo, ela acha que aquilo passa a ser normal. Sim. Entende? Ah, é normal meu filho ficar no telefone. Ah, é normal meu filho estar almoçando, estar com o celular na mão. Mas não é normal. Entendeu? E muitas, tipo assim, acabam que lida com aquilo ali e vai levando. Só que, a partir do momento que você desperta para ela, você avisa ela que aquilo é um malefício, aí ela já... A urgência de querer resolver aquele problema, entendeu? Muda tudo. Muda tudo. Então, assim, foi essa percepção que eu tive e trouxe a ideia para os meninos e eles gostaram. Fazendo um anexo nesse ponto que ele fez, que ele comentou, sempre que a gente vai fazer uma COP, no caso, como eu falei, a gente analisa o público e aí a gente, quando a gente foi estudar esse público, a gente viu que tinha algumas mães que já tinham consciência do problema, que sabiam que isso era um problema, mas grande parte delas não tinham consciência do problema. Elas achavam igual o Matos falou que era normal. E aí, na COP, na nossa COP, a gente teve que trabalhar muito a conscientização do problema para depois mostrar que é um problema, beleza. Seu filho tem esse problema, pode ocasionar coisas mais graves no futuro e eu tenho a solução que vai resolver esse problema e não vai deixar que seu filho tenha algum problema pior no futuro. Você quer continuar, você quer esperar que seu filho desenvolva algo mais sério ou você quer resolver agora? Aí a gente vem. Muito forte. Tocou na dor. A gente pensa logo no Big Nisho, então eu vou para renda extra. Renda extra é um difícil porque realmente a cada 10, 11 pessoas querem ganhar dinheiro. Mas a gente fala de emagrecimento, mas por exemplo, a pessoa que quer emagrecer, será que a vontade dela de emagrecer é mais forte do que a vontade da mãe de ajudar um filho? Exato. Acho que essa é uma potência incondicional da mãe. Então quando, pode ser um nicho menor, mas aquele público é um público altamente disponível para investir. Porque a educação é o futuro. Fazer o que precisa de ser feito para poder resolver o problema. As mães fazem tudo pelos seus filhos. Exato. Muito bem escolhido. Então assim, com certeza você sabendo despertar nela ali e principalmente conscientizar ela daquele problema, ela vai querer solucionar isso, sabe? E sem contar que, apesar que é um nicho menor do que emagrecimento, quantos milhões de mães existem? Exato. Todo dia tem criança nascendo. Então assim, e todo dia tem, a criança passa por várias fases, né? Tipo, desde o momento que ela está ali dentro da barriga, o parto, enfim, até ela virar adulto, 18 anos, ir para a faculdade, enfim. Então assim, dá para explorar, sabe? Nossa. Agora, uma coisa que eu fiquei em dúvida aqui, na verdade, fiquei curiosa. Sim. Quando vocês fizeram a pesquisa, que você foi lá, teve essa percepção, daí vocês foram, fizeram a pesquisa, gostaram, ah, vamos lançar esse produto. Você falou que demorou quase duas semanas, uma semana? É, duas semanas. Qual foi, como foi o processo de vocês de pesquisa de público para, é, para confirmar que a sua, que a sua intuição estava certa? Como é que vocês entenderam as dores desse público? Qual tipo de pesquisa vocês fizeram e onde? Assim, a primeira, que eu acho, era justamente as pessoas próximas da gente. Show. Que foi, por exemplo, cara, minha tia, ela passa por essa dificuldade, né? Então assim, apesar que eu não fui lá e perguntei ela, tipo, tia, fiz uma entrevista com ela, não, não fiz isso. Mas eu sabia das dificuldades ali. Então foi um dos pontos que a gente começou, a gente abriu um docs, começou a colocar dores, né? Que a gente estava suspeitando ali que poderia ser daquele nicho. E uma outra forma foi a gente pesquisar muito, que a gente usa bastante o YouTube, que hoje, cara, você vai no YouTube e você encontra tudo ali. Então assim, a gente foi no YouTube, começou a assistir vários vídeos, né? Canais de mães e tudo mais, e principalmente os comentários. Porque ele... Galera, de verdade, ó, de verdade mesmo. Não, antes de você falar, já deixa o like, porque eu acho que eu sei o que ele vai dizer, então merece um like aí. Deixa o like, porque assim, cara, o ouro está muito ali nos comentários do YouTube. É isso. De verdade, de verdade. O ouro está ali, porque é onde as pessoas se abrem, cara. É onde as pessoas estão falando o que elas estão passando, se conectando com a outra pessoa. Então ela se abre ali, ela fala da dor que ela está sentindo, ela fala do que ela queria, ela fala, poxa, assisti esse vídeo, eu precisava disso, eu quero isso, eu quero conquistar isso. Nossa, aqui em casa também está a mesma coisa. Então assim, isso não só para o nicho de maternidade, tá? Isso para todos os nichos, seja emagrecimento, renda extra, o que for. Tipo assim, você consegue estruturar a sua copy, a sua oferta, basicamente ali nos comentários do YouTube. Legal. Perfeito. Não, é só completando, porque como eu comentei, é a terceira vez que eu vou falar, mas é que eu acho que é o mais importante antes de fazer qualquer copy, é você saber o que o seu público pensa. Você tem que, imagina que o seu público está num flow de pensamento ali, você tem que dar um jeito de entrar naquele flow e quando ele bater o olho na sua VSL, ele sentir que você está falando diretamente com ele, como se você tivesse entrado na cabeça dele. E a única forma de fazer isso é você sabendo quais são as dores e quais são os desejos que ele tem. E uma das formas, como o Matheus comentou, que a gente mais utiliza é comentários do YouTube para a gente entender o que o nosso público pensa. Então, a gente vai lá, esse comentário aqui tem 500 curtidas, 30 respostas, e tem uma resposta falando, eu também passo por isso, meu filho também passa por isso, qualquer outro nicho. E aí, a gente pega esse comentário e são dores comuns, são desejos comuns e a gente utiliza eles como um flow preliminar para a gente escrever e estruturar a nossa cópia da VSL, entendeu? Que é por onde a gente vende. Para quem não sabe, a VSL é o vídeo de vendas. Quando a pessoa clica no anúncio, ela vai para um vídeo de vendas e nesse vídeo de vendas é onde a gente faz toda a conscientização da pessoa e no final a gente faz o pitch da nossa oferta. Entendi. Aproveitando que a gente entrou nesse tópico de cópia, eu queria entender que tipo de criativo vocês fazem e depois a gente fala um pouco de como é que está estruturado uma VSL para a maternidade. É tão agressiva quanto a VSL de renda extra, por exemplo? Mas vamos por partes. Primeiro, em criativo. Que tipo de criativo funciona para esse nicho? Tá, então sobre criativo, eu acho que o criativo, a pessoa está enrolando o feed do Facebook, do Instagram, tem que ser um criativo que vai ao mesmo tempo chamar a atenção dela e qualificar ela para o problema que ela está passando. E quais são, nesse início que a gente está por exemplo hoje, qual é a principal forma de você chamar a atenção da mãe? Mostrando um problema que a criança está passando ali rápido, que ela já passou por aquilo, ela vai olhar a criança ali no celular, a criança tendo algum outro problema ali. Se conectou ali. Se conectou, chamou a atenção, aí o que você fala? Você qualifica a pessoa? Ah, você mãe, passa por isso. Aí você faz a copiezinha ali, mostra para ela o problema, mostra que tem uma solução e faz você ter, ah, ela assiste um vídeo que onde ela vai conseguir solucionar aquele problema que ela está passando. Mas assim, a melhor forma de chamar a atenção é mostrando o problema de cara ali. Com o vídeo ou uma foto? É, a gente hoje prefere vídeos, porque o vídeo, você consegue despertar vários gatilhos ali, que não só que uma imagem tática não desperta, ao mesmo tempo que você qualifica quem vai para a sua VSL. Porque a imagem, às vezes, se você coloca uma imagem muito chamativa ali, igual a pessoa gosta muito de utilizar o IqRAL, o vetor, na maioria, nicho de relacionamento, emagrecimento, beleza, chama a atenção, tem um potencial de clique mais alto, mas às vezes a pessoa que vai para lá, ela não entendeu direito o que é o anúncio. Se você utiliza vídeo com uma cópia bem estruturada, você consegue qualificar que a pessoa que vai para a sua VSL é uma pessoa que já está consciente ali do que ela vai ver. Perfeito. Vocês testam muito criativos? Muito. Tipo quantos? Tipo muito. Cara, ó, hoje, como é tudo muito recente, então a gente está acabando de estruturar a nossa equipe agora. Então, vai fazer duas semanas, mais ou menos, que a gente contratou uma pessoa só para ficar por conta de criativo. Literalmente. Só criativo. Por quê? O criativo, imagina que, apesar que a sua empresa é uma empresa digital, certo? Mas vamos imaginar, sei lá, um supermercado, por exemplo, um supermercado. Cara, você precisa de funcionários ali para estar atendendo o público, né? E para o público estar comprando e tudo mais. Os seus criativos é a mesma coisa. Os seus criativos são seus funcionários. Entende? Então, quanto mais você ter e mais você testar, mais você vai vender, mais você vai converter. Então, assim, hoje, cara, em números exatos eu não consigo te falar assim, ah, a gente testa X quantidade, mas, por exemplo, nesses últimos dias a gente está subindo em média de 10 criativos por dia. Por dia. Por dia. Por um mesmo produto. É, hoje, sim, hoje, porque que é o que acontece? Muito forte, a gente está mantendo a maternidade, só que a gente também está desfrutando um pouco de outros nichos, né? Para a gente também tentar escalar em outros nichos. Então, a gente está tentando fazer pelo menos para cada produto que a gente tem, cada oferta que a gente tem, testar essa média de 10 criativos por dia. Entendeu? Isso foi um ponto até que fez, isso foi um ponto que fez a gente conseguir escalar mais, porque eu lembro que no início, quando a gente lançou esse primeiro produto, a gente utilizou o mesmo criativo ali durante um mês ali, o mesmo criativo. E aí, a gente falava, cara, está parando de vender, o que está acontecendo? Eu não sei se eu perguntei, mas como era esse primeiro criativo? Cara, era super simples, você não vai acreditar. Era uma imagem. Era uma imagem. Era uma imagem estática. Estática. Era uma criança, um bebê assim, e tinha um dedinho apontando para baixo. É como a headline, chama, né? ativista para tirar seu filho. Você fez o celular. Muito simples, mas direcionado. Sim, direcionado. Mas o que acontece? É interessante, foi um ponto legal que o Felipe trouxe, porque a gente usou esse criativo por muito tempo, só que a gente fazia variação desse criativo. Então, assim, se você testou um criativo, o criativo deu bom, você conseguiu pegar uma escala com ele, cara, e ele começou a performar ruim, você não necessariamente tem que descartar o criativo de cara, você faz variações daquele criativo. Entendeu? Você entende assim, o que tem nesse criativo aqui que fez ele converter? Vou replicar isso aqui. Entendeu? Então, assim, esse criativo que a gente rodou muito tempo, tipo, mais de mês com ele, a gente fez várias cores dele. Entendeu? Então, tipo assim, a gente testou vermelho, azul, rosa, amarelo, tudo que você imaginar, a gente testou nele. Só que aí, realmente, chega um momento que, pô, não dá, satura. E você tem que correr atrás de outros criativos, sabe? No início, isso aí foi até uma coisa, né, mano? Que foi um problema nosso, porque, assim, nós somos três, né? Mas, assim, pô, a gente começou a fazer tudo ali, todo mundo fazia tudo junto e tal. E a gente não delegou isso tão rápido. Entende? Então, a gente foi delegar isso mais agora. Então, por isso, a gente está conseguindo testar mais criativos agora. Mas, assim, se tem um aprendizado que a gente já viveu e a gente repassa para outras pessoas, é isso, cara. Teste muito criativo. Faça muito criativo. Varia. Hoje a gente usa mais vídeo, né? Porque a gente já percebeu que tem uma entrega melhor. Mas isso é fundamental. Fundamental mesmo. Vários modelos de criativo, entendeu? Não fique preso a um só. Se você usa uma oferta validada, o seu guia da escala está em criativo. Não tem como, porque o criativo ali, dependendo do seu nível de escala, rodando múltiplos cinco dígitos de dia de ads, o seu criativo satura com dois dias, três dias. Então, você tem que estar testando novos criativos para conseguir estar ali conseguindo manter a escala. Isso foi um dos pontos que fez a gente começar a escalar, mas teve um outro ponto que foi o que realmente fez a gente alavancar o nosso faturamento e que foi mais no final do ano que a gente conseguiu realmente escalar bem mais rápido. Que é o quê? Que agora eu fiquei curioso. Eu também fiquei curioso. Ele fez a preparação e ficou quieto. Como assim? Não, mas antes, como é que estrutura uma VSL para o nicho de maternidade? Porque eu nunca vi. Você já viu? Não. Tá. Eu acho que o principal ponto é você primeiro conscientizar a mãe do problema. Você qualificá-la ali de cara. Então, as nossas copies são sempre um looping de cinco pontos. Eu gosto de falar. Primeiro você cutuca a dor, tá? A pessoa, no caso, a mãe. Depois você gera o desejo nela do que ela poderia ter com o filho dela, no caso. Do que o filho dela poderia ser, poderia estar melhor. Terceiro ponto, você faz a promessa, você fala, beleza, você tem essa dor e se seu filho fosse dessa forma? Aí você promete ela a promessa para solucionar a dor que ela vai ver naquele vídeo. Depois você prova para ela que aquilo é factível, pode utilizar depoimento, pode utilizar notícia, pode utilizar raciocínio lógico e depois você quebra a objeção que vai surgir diante daquela promessa e diante daquilo que você apresentou para ela. Então, a copy é óbvio que tem um script de copy que a gente segue nas nossas VSLs, mas ela sempre fica alternando entre cinco pontos. Primeiro, você bate na dor, cutucador, gera desejo, faz promessa, prova e quebra objeção. E a gente estrutura todas as nossas VSLs em cima disso, de acordo com cada problema que a gente vai estar tratando ali. Então, nesse caso, se era criança no celular, a gente faz a copy toda baseada em problemas, em desejos da criança no celular. Se é para algum outro nicho, renda extra, emagrecimento, mesma coisa. A gente faz a copy ali batendo nesses cinco pontos e colocando esses cinco pontos dentro de um script validado de VSL. Entendi. E vocês veem um padrão de tamanho de VSL que funciona melhor? Então, isso é muito relativo. Tem gente que utiliza VSL de 30, 40 minutos, que dá muito certo. Eu acho que em nichos de dores, por exemplo, emagrecimento, saúde principalmente, maternidade, é um nicho de dor. VSLs mais longas tendem a funcionar muito bem, porque você tem que realmente conscientizar o seu público do problema e explicar por que a sua solução funciona. Aí, a gente utiliza hoje de 20 a 30 minutos, geralmente, as nossas copies quando são dores nesse tempo, assim. E quando são copies de mais ganância ali, renda extra, copies um pouco diferentes, dá para utilizar algumas VSLs mais curtas. Mas não que a VSL curta não funcione para esse tipo de nicho, nem que a longa não funcione para o de renda extra. É o que a gente utiliza hoje que eu vejo que faz mais sentido. Só testando mesmo, sabendo. É, porque assim, cara, é o que o Felipe falou. Hoje, vamos pegar um exemplo de renda extra. Cara, todo mundo quer ter uma renda extra, todo mundo quer receber mais. Então, ali acaba que você não precisa muito de bater muito no problema, sabe? Ele já sabe disso, ele já quer aquilo. Então, você não precisa de ficar mostrando muito ele, o que ele... Ele já tem na consciência dele que ele quer receber mais dinheiro. É a mesma coisa da mulher, ou homem, enfim, mas hoje de maternidade, mais o público feminino, que quer emagrecer. Ela já sabe que ela quer emagrecer, entende? Então, assim, é testes de maternidade, por exemplo. É interessante dela ser um pouco mais longa, porque você gera ali uma conexão com a mãe, né? Tipo, ah, também já passei por isso, você bate mais na dor, no desejo, gera mais conexão, você prende ela mais. Então, por isso que às vezes é válido o teste, fazer uma Copa Express, ou então fazer uma maior, mas é basicamente isso. Tipo, quando o problema é maior e você tem que falar mais sobre isso, conectar mais com a pessoa, tende a Copa ser um pouco maior mesmo, sabe? Agora, pensando que é nicho de maternidade, são mães ali assistindo a VSL. Como que vocês, o que que vocês escolheram pra ter nessa VSL? VSL narrada, VSL com pessoas, como é essa VSL de vocês? É, então, a gente começou fazendo VSLs normais, assim, mescladas ali, né? entre fundo branco, letra preta, imagem, cinematografia, e a gente vendeu bastante, assim, com esse tipo de VSL, mas aí, respondendo a sua pergunta, a gente começou a escalar bem o nosso produto, os nossos produtos, depois que a gente teve acesso a algumas informações e que é o tipo de VSL que a gente utiliza hoje, que são VSLs humanizadas. Onde... Esse era o ponto. do pulo do gato. Isso, exato, 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 exato. Que foi o que... Porque assim, beleza, tem a VSL normal, cinematográfica, bonitinha, funciona muito bem, até hoje funciona excelente, mas se você coloca uma pessoa ali, seja uma pessoa que o público vai se identificar, vai realmente falar, nossa, essa pessoa aí, ela passou por o que eu passei, ou essa pessoa tem a expertise que eu preciso pra resolver o meu problema. Ela vai... Tende a acreditar mais... A pessoa ali, ela automaticamente, ela quebra várias objeções que a pessoa teria quando ela tá vendo um vídeo simplesmente com letra preta e fundo branco. Então, essa sacada que a gente teve acesso, que a gente começou a utilizar nas nossas ofertas foi o que aumentou a conversão drasticamente, o que fez a gente sair de um faturamento de mil, dois mil por dia ali, três mil por dia, pra dez, quinze, vinte, trinta mil por dia. Apenas, é óbvio, teve outros fatores, mas a gente acredita que o principal seja isso, porque uma mesma copy sem uma pessoa e com uma pessoa, eu acredito que aumenta pelo menos cinquenta por cento de conversão. E se você joga isso em um volume alto de tráfego, no final das contas, o seu ROI é muito maior, entendeu? Entendi. É porque pessoas se conectam com pessoas. E eu faço isso aqui agora, exatamente. Cara, o que você prefere? Você prefere assistir um vídeo com um fundo branco letra preta ou você prefere assistir um vídeo com pessoa, um rosto, a pessoa falando ali muitas vezes, até mesmo o tom de voz, você conecta muito mais. Então, foi o que você falou, pessoas conectam com pessoas. Então, a partir do momento que a gente humanizou as nossas ofertas, isso aí, sem dúvida, foi o nosso segundo pulo do gato. Sem dúvida, sem dúvida mesmo. E hoje, assim, é uma coisa que é muito pouco ainda falado no mercado sobre isso, tipo, humanizar a VSL, a gente já vê sim algumas ofertas com isso, mas é uma coisa que a galera está começando a conhecer agora ainda, sabe? É porque eu acho que aquelas VSLs só com letras falando e imagens aleatórias passando, o mercado já se sofisticou, né? Exato. Acho que funciona, mas nem tão bem quanto antes. Assim, o digital, ele é um mercado que muito rápido, ele atualiza muito rápido, sabe? Então, isso é uma coisa que você tem que estar sempre buscando ali um diferencial para você se destacar, entende? Principalmente quando você entra em um nicho onde tem muitas pessoas ofertando para aquele mesmo público, você tem que ter um diferencial, sabe? O que vai fazer a pessoa comprar do Matheus e não da Carol? Entende? Então, assim, isso são coisas que a gente tem que estar sempre correndo atrás ali para estar sempre se destacando mesmo, sabe? Agora, quer dizer? Não, eu só vou completar aí, assim, esse tipo de, por exemplo, a gente teve acesso, teoricamente, a gente era muito, nós somos ainda novos no mercado, mas a gente teve acesso a esse tipo de informação ainda mais cedo, né? Do que está hoje, porque a gente começou a utilizar isso há alguns meses, pelas pessoas que a gente se conectou, né? Então, eu queria fazer uma ressalva que, assim, esse tipo de coisa, geralmente, assim, você tem acesso a parte de pessoas que já estão tendo resultado e você consegue se conectar com ela de alguma forma, então, a gente até comentou que o nosso ponto de start ali que a gente começou foi o Kaique, depois a gente teve alguns outros mentores, por exemplo, o Igão também, que já veio aqui, ele passou muita coisa para a gente, inclusive, muita coisa disso que a gente utiliza hoje, a gente aprendeu com ele e, assim, é o que eu falo, você tendo acesso a esse tipo de informação, você consegue sair na frente de muita gente, porque é o que a Carol comentou, o mercado se sofistica e para você quebrar os níveis de sofisticação, você vai conseguir quebrar tendo acesso a informações que vão te permitir fazer isso e você tem acesso a isso como? Se conectando com pessoas que possivelmente estão em um nível acima de você e que tem acesso a esse tipo de informação antes de você e antes de chegar no mercado como um todo, sabe? Perfeito, é bem isso mesmo, networking, né? informação privilegiada. E uma dúvida que eu fiquei, quando vocês pegaram essa sacada das VSLs humanizadas, onde tem um rosto ali que está vendendo, eu imagino que não dá para ser qualquer pessoa que dá para chegar ali e fazer esse texto, né? Tipo, eu também imagino que não seja vocês que aparecem ali. Não, não, não. Então, como é que vocês fizeram? Todas as nossas ofertas que a gente tem, nenhuma, nenhuma, literalmente nenhuma, tem os nossos sócios. Então, assim, cara, isso é uma coisa, tipo, como hoje, né? Quase ninguém ainda sabe disso, foi bem difícil para a gente, para a gente conseguir, hoje, conseguir humanizar as nossas ofertas, sabe? Porque não tinha, não tinha essa informação. Então, a gente ficava um pouco perdido, foi muito difícil no início, até que, como o Felipe falou, a gente conseguiu ter, pessoas foram ajudando a gente, foram auxiliando a gente, e até que a gente chegou, tipo, o que acontece? Hoje, para você conectar com a pessoa, a primeira coisa, você faz o estudo de público, né? Você vai lá, estuda o público e tudo. Não tem como, por exemplo, o de maternidade, você colocar uma pessoa de 18 anos. É. Entende? Porque não vai conectar nada com o nosso público. Pô, a maternidade é um público mais velho, geralmente são mulheres ali acima de 30 anos, né? Então, é interessante você ir atrás de uma pessoa que vai conectar com o seu público, justamente por isso. Para quando ela já chegar no vídeo, ela já se conectar, ela já fala, caramba, já me conectei, já me familiarizei. Vou escutar... Ver um espelho ali. Exato, ver um espelho, vou escutar o que essa pessoa tem a falar. Tem para falar, tipo, pode ser que vai me ajudar em alguma coisa. Entende? Então, assim, você tem que ter muito essa clareza, né? Igual você perguntar, tipo, é difícil. Realmente, você tem que ter esse estudo de público para você conseguir colocar ali um rosto que vai conectar lá na frente, sabe? Porque pode ser um erro, né? Você colocar ali uma pessoa que não vai conectar com o seu público, né? Então, assim, provavelmente sua oferta não vai vender o tanto que ela teria o potencial de vender se você acertar nisso aí, sabe? Exato, esse é um ponto importante porque da mesma forma como o rosto pode te ajudar muito, ele pode te atrapalhar, né? Se você coloca uma pessoa totalmente desconectada do seu público ali que você quer atacar, provavelmente vai mais piorar a sua conversão do que ajudar. E aí, você tem que trazer pessoas que, né? São pessoas características ali do seu público, como se fosse um avatar transformado ou então um expert se você vai tratar ali na sua história como um expert. E aí, existem N formas de conseguir isso, né? Uma delas que o pessoal utiliza muito é a coprodução, que é, assim, uma das formas de você ter rosto que muita gente utiliza é fazer uma coprodução com um especialista ali, um profissional da área, um médico, uma psicóloga, dar uma porcentagem para ela do seu faturamento e fazer, utilizar o rosto dela e o conhecimento dela para isso. Mas existem outras formas também que te permitem ter mais liberdade ali, que você não precisa dar porcentagem nenhuma, você pode ter acesso a todos os tipos de perfis de pessoas que você precisa e conseguir ali vender com o rosto de uma pessoa, entendeu? Nem é sério. Fica sendo o seu... Porque, por exemplo, nesse caso, igual o Felipe falou, você entra meio que naquela história do lançamento, né? Tipo, você faz uma coprodução com a pessoa, você dá 50%, ela fica com 50%. Enfim, e para a gente hoje, no nosso modelo de negócio, não é interessante isso. Esse modelo de negócio de coprodução de 50% a 50%. Então, assim, isso aí foi um diferencial porque esse método que a gente, né, correu atrás para a gente desenvolver e para a gente conseguir ter esse acesso, você, tipo, fica tendo 100% ali do seu... da sua oferta. Então, você não precisa de dar porcentagem para outra pessoa, entendeu? Você fica tendo 100% do negócio, entendeu? E como é que faz para encontrar essas pessoas? Hum... Aí... Essa é a pergunta, essa é a pergunta. Ele só está esperando, ele falou, ah, não, tem outro jeito também, mas aí deixou uma reticência, assim, tipo... Exato. Hum... Agora, ó... Agora é sério. Isso aí a gente falou que foi o grande diferencial nosso. Foi realmente o que mudou o nosso game. Então, nada mais justo do que a gente, pelo menos, então fazer um combinado com a galera que está assistindo a gente. Boa, diga aí. Tipo, vamos fazer esse vídeo, então, tipo, esse podcast, chegar ali, sei lá, uns 50 mil views. É possível? É possível? É possível. A gente chegar a 50 mil views e a gente libera, tipo, como que a gente consegue essas pessoas de todos os perfis. Vamos fazer melhor. ó, quando bater 50 mil, que eu acho que é possível, né? Com certeza é possível, né, galera? Nossa audiência não nos decepciona. Ó, quando bater 50 mil visualizações, a gente vai fazer uma live, então, eu e o Matheus e o nosso outro sócio, Guilherme, falando um pouco mais sobre como que a gente tem acesso, eu falo que é uma fonte infinita de experts para a gente conseguir colocar nas nossas VSLs. Ah, legal. Eu e o Marcelo aqui vamos ficar curiosos, então. Fechou. Por favor, gente, faz bater 50 mil que até eu quero saber agora. Depois a gente conta para vocês. Ai, fechou. Olha, e agora indo para outra parte que é super importante, que é a parte do tráfego. Que eu acho que hoje, né, principalmente em oferta direta, são dois pilares. É copy, então, a oferta, os textos que vendem e o tráfego para o que você escalar e lidar com contingência. Total. Principalmente. Então, a primeira dúvida é, esse é um nicho que vocês tendem a lidar com muito bloqueio? Cara, não. Por quê? Não é um nicho onde você precisa de ter uma certa agressividade que eu digo no quesito de, assim, porque o Facebook hoje, o que acontece? Talvez a galera aqui que esteja assistindo, a gente usa muito o Facebook para a gente anunciar, né? Fazer os nossos ads, anunciar as nossas ofertas. E o Facebook, eles têm algumas regras. Então, assim, eles têm a política de publicidade deles na qual se você infligir alguma regra, ele te pune. E como que ele te pune? Ele bloqueia as suas contas de anúncio. Entendeu? Então, assim, nesse nicho de maternidade, a gente já teve, claro, contas que caíram, enfim, por quê? Porque o Facebook também é uma plataforma que ele está sempre ligado ali. Então, às vezes, se ele identificou alguma ação suspeita, às vezes eu entrei na minha conta pelo meu computador e depois eu fui lá e entrei pelo computador do Felipe, ele vai bloquear a sua conta. Entendeu? Porque ele vai entender que, tipo, tem uma outra pessoa acessando isso aqui e por segurança eu vou bloquear. Entendeu? Então, já teve, sim, mas não questão de bloqueio por agressividade de anúncio ou alguma coisa assim. Por quê, cara? É igual o Felipe falou, nos nossos anúncios é mais você identificar ali, a pessoa identificar com aquela dor. Às vezes você pegar uma imagem, né, de uma criança mexendo no celular e a mãe chamando a atenção dele. Os anúncios são mais tranquilos, de fato. Isso, a gente chama de anúncio white, entendeu? São os anúncios mais whites, que, cara, se a mãe tá ali, assistiu, ela foi lá e viu a criança mexendo no celular e uma mãe chamando a atenção, tipo, filho, sai do celular. Cara, ela já conectou ali. Não se identifica. Exato. Então, assim, não precisa de ser um criativo apelativo, é mais um criativo pra realmente despertar a curiosidade da pessoa, sabe? Então, a gente, no início de maternidade, a gente, tipo, não sofre, assim, com essa questão de conta caindo muito, assim, essas coisas. No início foi foda pra gente, pra gente conseguir ter a estrutura de contingência hoje, porque era tudo muito novo. Então, assim, a gente perdeu muito os perfis, porque a gente não sabia, né, tipo, fazer um aquecimento, preparar bem, enfim, a gente sofreu com isso no início, até a gente aprender como que se cria uma contingência boa pra gente conseguir rodar tráfego, sabe? Mas eu acho que não é uma oferta em si que faz as nossas contas caírem mesmo, não, sabe? A gente, na nossa primeira oferta que a gente escalou, que a gente vendeu mais de um milhão com ela, a gente utilizou uma BM e uma conta de anúncio durante, sei lá, uns quatro meses. Uns quatro meses. Estável. Estável. Uau. A gente tinha outras, óbvio, desde o início a gente montou nossa contingência pra ter várias contas e várias BMs, mas a gente tinha de reserva, porque a gente meio que realmente não precisava delas. A gente utilizou uma conta e uma BM, óbvio, hoje, pelo fato da gente estar também trabalhando em outros nichos e assim, da gente saber que, pô, pode dar louco no Facebook, ele pode bloquear a sua conta de hoje pra amanhã, essa BM nossa já caiu, infelizmente. Infelizmente. Nossa, pensa uma tristeza, cara. Uma BM que a gente rodou quatro meses, assim, tipo... Liso, né? Liso, assim, rodou mesmo e aí chegou um dia e ela caiu e simplesmente assim, tipo, eu abri o computador, caiu. Pelo mentira. Não é possível, não tem isso. A gente até fez um funeral pra ela. Não, sério, sério. Não, você falou, caiu com a tristeza, já me veio aquela musiquinha de futebol. Nossa, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito triste, sério. Aí, assim, a gente tentou, entrou em contato com o suporte, tudo, né? E, enfim, tentamos fazer tudo que fosse possível lá, mas infelizmente... É importante ter contingência pra você não ficar se anunciar. Então, pode acontecer, como eu falei, por N motivos, o Facebook pode te bloquear e você tem que ter uma outra conta, uma outra BM ali preparada. Então, independente do nicho, mesmo que seja nicho white, nicho black, é importante você ter contingência. Óbvio que em nichos um pouco mais agressivos, tipo emagrecimento, você precisa ter mais estruturas prontas, porque provavelmente mais contas vão cair. Mas, mesmo em nichos mais leves ali, você precisa ter uma contingência pelo menos minimamente montada ali pra você não ficar se anunciar. Exato. O que é uma contingência minimamente montada? É você ter mais de um perfil, vários perfis. Hoje, assim, é porque... Vou explicar um pouco, assim, como que acontece a questão da contingência. Porque, assim, você precisa... Pra você anunciar, muitos a gente usa o Facebook, certo? Pra você anunciar no Facebook, você tem que ter um perfil no Facebook, né? E aí, geralmente, no Facebook, cada pessoa tem um perfil, né? O normal de acontecer é que cada pessoa tem um perfil. Só que, se acontecer isso do Facebook bloqueado, e o alô no Facebook ele bloqueou a sua conta, ou então bloqueou o seu perfil, acabou. Você fica ali sem anunciar. Então, o que é ter contingência? Ter contingência é você ter vários perfis, né? Logado ali, geralmente, dentro de um multilogin, no qual, se um perfil cair, você vai ter outros pra você continuar ali na sua operação e você não perder a escala. Entendeu? Então, a contingência basicamente é isso. É você ter vários perfis de Facebook pra você conseguir anunciar caso algum deles caia, você não perder a sua operação. Entendeu? Entendi. E é bem importante que você tenha perfis de qualidade, ativo de qualidade. Exato. Muito mais do que quantidade de perfis. Ah, tem gente que tem mil perfis, dois mil perfis. A gente prefere ter menos perfis. Então, por exemplo, hoje a gente tem porque cada perfil tem uma BM e você anunciou pela BM. Hoje a gente tem poucas BMs, por exemplo, sete BMs com boa qualidade que tem um score alto no Facebook. A gente prefere trabalhar dessa forma do que ter, por exemplo, ali 300, 400 perfis que todo dia vai cair. Então, a gente tem uma estrutura enxuta ali, sete BMs, alguns perfis ali com qualidade alta e eu considero isso uma contingência enxuta. Tem pessoas que preferem ter uma contingência... Enxuta, mas de qualidade. É. Que segura toda a nossa operação. Exato. E como ter uma conta com score alto? Criando relacionamento com o Facebook. Em relacionamento que eu digo assim, não tipo ah, você trocar ideia com o Facebook, não. Eu digo assim, você cumprindo as políticas de publicidade com o Facebook. Entendeu? A sua conta, quanto mais você gastar no Facebook, mais ela vai criando uma qualidade. Assim, quanto mais você fizer os criativos de qualidade e eles não forem rejeitados, mais a sua conta vai ficando ali com score alto dentro do Facebook. Entendeu? Então, é esse tipo de relacionamento, sabe? Hoje, por exemplo, a gente gosta muito de comprar BMs, contas que já tiveram gastos. Exato. Então, por exemplo, contas mais antigas tendem a ter scores mais altos que contas mais novas. É, as pessoas já falaram. Exato. E contas com mais gastos, por exemplo, uma conta que já gastou 30 mil no Facebook e uma conta que já gastou 300 mil, a que já gastou 300 mil, com certeza tem um score mais alto, porque teve mais anúncios aprovados, rodou mais tempo. Então, assim, a ideia é você ter esse tipo de ativos onde vai ser muito mais fácil, por exemplo, você subir um anúncio e ele não ser rejeitado por causa desses ativos que já tiveram um tempo maior de relacionamento, igual o Matheus falou, com o Facebook, com a plataforma de anúncios do Facebook, entendeu? Agora, uma pessoa que está começando hoje, sei lá, está subindo uma BM lá, já está com um produtinho, vai começar a fazer tráfego, só que aí ela tem uma conta que não tem esse relacionamento, é uma conta nova, por assim dizer. Como que eu preparo essa conta para que ela aguente a operação durante os primeiros, as primeiras ações ali de tráfego? É, quando você pega um perfil, você tem que, o que muita gente faz, que fica muito difundido no mercado, esteira de aquecimento de perfil. Isso aí não existe, isso aí para a gente não existe. Quando você pega um perfil, você tem que agir como se fosse uma pessoa normal. Então, pega um perfil ali, a pessoa comprou um perfil, conseguiu o perfil da tia, da mãe, pega o perfil, fica sete dias ali mexendo nele, como se fosse uma pessoa normal, abre... Pude foto, publica alguma coisa, compartilha coisas. Assiste vídeo no Facebook Watch e compartilha, e joga aqueles joguinhos no Facebook, isso aumenta muito. É verdade, esse joguinho no Facebook é bom. Muito o score do perfil. Então, cara, fica uma semana ali, joga um joguinho, compartilha, assiste vídeo, mexe em tudo o Facebook, conversa com alguém, recebe mensagem. Ah, mas é importante dizer, desculpa te cortar, mas isso acontece antes de fazer os anúncios? Antes de fazer os anúncios, isso é. A pessoa pegou o perfil, ah, eu quero começar a montar a minha operação, quero montar uma contingência. Pegou os perfis, faz isso. Entra no grupo de relacionamento ali, onde o pessoal troca mensagem e tal, porque aí você vai receber muitas mensagens. Então, faz um postzinho lá. um pouco chamativo, vai muita gente mandar mensagem. Depois de um pouco chamativo, quero conhecer homens. Essas mulheres. Tipo isso, tipo isso. Exato. Você vai receber muita mensagem, o Facebook vai te render como pessoa normal. Aí você tá conversando ali e tal. Exato. Uma semaninha, beleza. Tem uns grupos também, né? Exato, grupos. Legal. Aí, uma semaninha ali no perfil, mexendo, aí você pode criar a ABM, que no caso, é por onde você anuncia, né? Aí você cria a ABM ali, preenche tudo que tem na ABM também, faz algumas campanhas um pouco mais tranquilas ali. Sobe uma campanhazinha de engajamento, curtida de foto, de leve, assim. Não sobe conversão de cara que não, sabe? Fica uns três dias ali e gasta um pouquinho. Acho como uma pessoa normal, que tá começando ali, todo mundo começa aprendendo, né? Então, você tem que passar pro Facebook também que você tá aprendendo ali. E aí, cara, depois de uns três dias ali na ABM, você começa a anunciar normal. Muita gente trava nisso porque fica seguindo esteira, aí, ah, nossa, precisa ter o melhor multilogin, precisa ter proxy, não sei o quê. Gente, beleza, você pode ter, pode ter, mas o básico também funciona. Se você tem o Chrome ali, cria um usuário no Chrome, bota o perfil, usa o Wi-Fi mesmo, o que importa é você passar pro Facebook que você é uma pessoa comum como qualquer outra. Você não pode cair em nenhum padrão. Porque se você curte 5 fotos, compartilhe 15 publicações, faz isso, faz aquilo, o Facebook tem um padrão. Ele vai te entender e vai te restringir. Acredita, e no início a gente fazia isso. É. A gente dividia nós três, aí, quando a gente começou, vamos montar a nossa contingência, vamos lá. A gente entrava, nós três é uma call, a gente tinha num docs, o passo a passo a gente tinha que fazer cada dia. Tipo, dia 1, curte tantas fotos, faça X comentários, faça não sei do quê. A gente fez isso um bom tempo. A nossa contingência não durava nada. Tipo, a gente começava a anunciar, subia a campanha de engajamento, o perfil caía. Uau. É. Meu, porque é uma inteligência artificial, sabe? Exato. Tipo, a gente tinha um padrão. Então, imagina, a gente tinha um multilogin, onde ali a gente tinha, sei lá, dez perfis, e os dez perfis fazendo a mesma coisa, curtindo a mesma quantidade de foto, compartilhando a mesma quantidade. Ele pegou o padrão, entendeu? Então, aquilo ali, eles identificavam que aquilo, cara, isso aqui, desse algum robô que tá fazendo isso aqui, não é uma pessoa real. Então, a gente demorou muito nisso, porque a gente seguia uma estreia de 17 dias pra aquecer lá o perfil. E chegava no final das contas que a gente ia subir a primeira campanha e o perfil caía, entendeu? Tipo, a gente perdia um trabalho, demais, a gente perdia um trabalho de, porra, 17 dias e não adiantava de nada. Aí, quando a gente foi entendendo que o Facebook precisa saber que são pessoas, cara, aí a gente falou, cara, faz o seguinte, sete dias ali, faz o que a gente quiser ir no perfil, conversa, chama, ventre em grupo e é o que a gente faz até hoje e é o que segura a nossa operação e a nossa contingência. É isso que tem uma contingência de qualidade, então, que você fala. Contigência de qualidade, bons perfis, perfis mais antigos, se você conseguir, por exemplo, pegar de, ah, como que eu consigo perfis? Existem duas formas. Na verdade, é, uma forma, mas duas formas de você adquirir. Compra com pessoas que fazem perfis, ou seja, às vezes a pessoa tem uma empresa ali que ela fica criando vários perfis ali e depois ela vende pra você. ou a melhor forma, compre de pessoas próximas, pessoas que não mexem no perfil mais do Facebook. Por quê? Vai ser um perfil mais antigo, o Facebook já sabe que é uma pessoa que postou foto, comentou, conversou, é uma pessoa real, então, consequentemente, já passa mais segurança pro Facebook. Então, você vai lá, pega pro amigo seu, mano, você tá com seu perfil parado aí, quer 50 contas aí no seu perfil pra você me vender, não vou usar nada do seu perfil. A BM, isso é interessante, tipo, a BM é diferente do perfil, porque muita gente acha que o perfil do Facebook anuncia, não é, o perfil do Facebook é só pra você setar a BM dentro dela ali e você ter o seu gerenciador pra você anunciar, então acaba que você nem entra no Facebook direito, sabe, da pessoa quando você compra, só pra fazer um aquecimento ali e tudo mais, mas enfim, é isso, uma contingência de qualidade é isso, você ter bons perfis e boas BMs que tem uma qualificação boa dentro do Facebook. Inclusive, não por acaso, esses últimos dias, não sei se vocês percebeu, mas tinha muita gente comprando BM, eu vi nos stories de vários players. Não reparei. Compre o BM, pago o X. Com gastos. É, exato. Exato. Uma coisa que subiu aqui em minha cabeça é que você falou assim, ah, mas tem gente que usa Proxy, tem gente que vai usar ali Multilogin, como é que tá a infraestrutura de vocês hoje? Quais são as ferramentas, o que é que vocês utilizam pra facilitar o trabalho de vocês? Boa. Quer mandar? Quer falar? É, hoje a gente tem, a gente utiliza o Multilogin. Isso eu digo pra copy, pra tudo, tudo da operação, recuperação. Ah, tá, beleza. Bom, pra nossa contingência, falando da contingência, a gente utiliza um Multilogin ali, padrão do mercado, e a gente utiliza o Proxy, que é meio que assim, você paga um aluguel de um IP, e aí cada perfil tem um IP específico ali, isso porque a gente se acostumou desde o início com isso, mas tem amigos próximos nossos que utilizam Wi-Fi com perfis no Chrome. Então, a nossa estrutura é Multilogin, com o Proxy, que é um IP artificial que você compra, pra cada perfil seu, se eu estar como se tivesse em uma internet diferente, essa nossa estrutura de contingência. Na estrutura da parte de tráfego, tá atrelada a isso, que é o Matheus que cuida, ele utiliza BMs que a gente compra, BMs boas com gastos, e a gente seta nesses perfis dentro dos Multilogins. A nossa parte de copy, que o Marcelo perguntou, eu fico por conta disso, e eu basicamente utilizo aquela estrutura que eu comentei. Estudo público, então, a gente quer atacar uma dor, um nicho, a gente vai lá no YouTube, lá nos fóruns, Twitter também, é uma boa forma de você estudar o público, começa a estudar o público, a gente monta o que a gente chama de debriefing da copy, que é assim, a gente pega todas as dores que a gente mapeou do público, todos os desejos, todas as objeções, tudo que passa na cabeça do público. A gente pega essas dores e bota em uma versão preliminar da copy da VSL, que eu chamo de debriefing, onde ali eu vou ter qual a sua promessa, qual o seu mecanismo único, que é como que você vai resolver o problema da pessoa, qual que é a sua história, ah, vai ser a história de um expat, vai ser a história de um avatar transformado. A gente faz esse debriefing primeiro, e a gente pega ele depois, que é o principal, pô, já tá tudo montadinho, eu sei qual vai ser minha promessa, eu sei qual vai ser meu mecanismo único, eu sei aonde eu vou buscar provas pra isso, eu vou buscar provas onde, eu vou buscar artigos científicos, eu vou buscar notícias de jornal, eu vou buscar depoimentos de pessoas, beleza, tá tudo ali já mapeado, ou seja, a copy tá na minha cabeça, mas tá de forma bagunçada. Eu pego aquilo, jogo em um script padrão de copy, de VSL. E aí, a gente, tendo pronto, a gente manda pra pessoa que vai gravar, pro rosto que vai gravar, gravar, Depois manda pro editor, e o editor manda a VSL, a gente testa, a gente tem esse processo. Então, estúdio público, fez a VSL, mandou para os freelancers, recebemos, testamos, a gente tem esse processo bem definido lá, pra gente testar várias ofertas, e a que a gente validou ali, em 3, 4, 5 dias, a gente começa a escalar, que a gente fala. Entendi. Em questão de empresa, que você tinha perguntado, de tudo em geral, hoje a nossa equipe é bem chuta, cara. E a gente tá estruturando melhor isso agora, sabe? Foi onde eu te falei, aconteceu tudo muito rápido, então a gente tá estruturando isso agora. Então, hoje, na nossa empresa, somos nós 3, eu, o Felipe e o Guilherme, a gente tem uma menina da recuperação, que ela fica recuperando nossas vendas, a gente tem um menino que cuida da contingência, que eu tô ensinando ele, passando tráfego pra ele agora, a gente tem um outro que ajuda a gente no financeiro, e a gente acabou de contratar agora um copy e um editor de criativo, que aí o copy faz a copy do criativo, passa pra ele, ele edita, e ele manda pra mim e eu subo no tráfego, entendeu? Então, basicamente, hoje é isso, somos nós 3, mais 5 pessoas. É uma equipe enxuta, mas a gente tá começando a estruturar melhor isso agora, sabe? Os processos também, tudo. O Matheus, ele fica na parte do tráfego, entendeu? Só para as campanhas, eu fico na parte da criação de ofertas, copies, funis, e o meu irmão, que é nosso outro sócio, ele é o nosso gestor de projetos, ele começou cuidando da nossa contingência, hoje ele tá meio que gerindo os projetos, o que precisa de cada coisa, botar ali a engrenagem pra rodar, entendeu? Exato. Hoje em dia, vocês têm quantos produtos ao todo? Cara, a gente tem... Rodando 2, em escala 2, isso. É, mas a gente... A gente já trabalhou com 5 produtos. Isso. Simultâneos. 5 ofertas. Não, simultâneos não, já fizemos 5 criações de ofertas. Ofertas é que a gente conseguiu escalar, no caso, a gente testou, já foram as que não deram certo, mas que a gente conseguiu escalar legal, foram umas 5 ofertas. E rodando hoje, a gente tem 2 ofertas. Agora assim, com 10 meses, 10 meses, né? 10 meses. Quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram nessa jornada? Que é iniciante, assim, pelo tempo, mas os resultados são expressivos também pelo tempo. Ó, eu acho, assim, um aprendizado, eu acho que é errar rápido. Tipo, execução e errar rápido, sabe? Porque assim, hoje, o que eu vejo muitas pessoas querendo entrar no digital, tipo, ah, eu quero, eu quero, igual assim, conversa com várias pessoas, eu quero entrar, eu quero fazer, já ouvi falar, mas assim, talvez elas não estão dispostas a ir lá e fazer acontecer mesmo, sabe? Colocar aquilo ali como uma prioridade, fazer aquilo ali virar. Então assim, hoje o que a pessoa pergunta pra gente, cara, o que que fez vocês chegarem hoje tão rápido, em 10 meses, fazer mais de 3 bilhões de digital? Execução, errar rápido e acesso a informações. Três coisas primordiais que fez a gente alcançar o resultado que a gente tem hoje. Então, eu acho que basicamente se resume a essas três coisas. sabe? E acessar a informação que ele fala, eu queria colocar junto, que eu acho que ele também, ele só não comentou que é acesso a pessoas que tem essas informações. tipo network, entendeu? Isso, isso, network. Assim, até a gente começou, como eu falei, em abril, a gente fez nossa primeira venda em maio, que foi daquele produto lá do relacionamento que não deu certo. E aí, a gente ficou de maio até agosto, setembro, a gente teve uma escalada, mas foi uma escalada um pouco mais lenta ali, sabe? Aprendendo, errando e tal, bastante. E quando a gente começou a ter acesso a pessoas que tinham essas informações, que nos passaram, que a gente conseguiu começar a aplicar mais rápido, e a partir de setembro ali, que foi até quando eu saí do meu emprego, a gente conseguiu escalar bem rápido as nossas ofertas. então, cara, eu falo que 80% é o conhecimento técnico ali, de cópia, tráfego e tal, os outros 80% é você estar no campo de batalha, mas ter acesso às pessoas que estão, não só que tem informações ali que vão te passar, mas pessoas que estão na mesma vibe ali que você, entendeu? Exato. Porque assim, hoje muita gente, às vezes ela fica meio que parada, estagnada, porque ela está perto de pessoas às vezes que não estão na mesma vibração que ela, então a pessoa está ali no gás, querendo, porra, querendo realmente fazer acontecer e tal, aí na primeira vez que erra, aí ela fica frustrada, aí desmotiva. Ela não tem ninguém ali para estar do lado dela, falando, cara, vamos lá, vamos, beleza, você errou, a gente errou, mas é normal, faz parte do processo. E isso, eu acho que é até um ponto positivo de você ter sociedade, tem muita gente que está sozinha, tem uma operação sozinha, deu muito certo, tem um amigo meu muito brabo, tem 18 anos aí, toca tudo sozinho, múltiplo set de desfaturado, beleza. Sozinho? Sozinho. Assim, sozinho que eu falo, o único sócio está criando a equipe. Mas quando você tem um sócio ali, quando um está desmotivado, o outro puxa, beleza, vocês vão dividir, mas isso faz parte. Então, eu acho que isso é um ponto positivo, da sociedade, porque você não se desmotiva ali, mas você ter, mesmo que você seja sozinho, se você tem perto pessoas ali, parceiros de projeto, por exemplo, que vão estar junto com você, motivando e também trocando informações, às vezes um aprende uma coisa, te passa, você aplica e dá muito certo. Você faz, você passa para ele, aplica, dá muito certo. Então, muito além de conhecimento técnico, cara, e de, óbvio, de campo de batalha, é você ter pessoas perto, você ter pessoas perto, porque as pessoas vão trabalhar a sua mentalidade como um todo. Eles estão no mesmo objetivo, sabe? Pessoas com o mesmo propósito. Exato. Um exemplo disso é o André Viano e o Busato, né? Exato. Eles trabalham, eles têm operações separadas, mas trabalham junto. Exatamente. E isso é um ótimo modelo de negócio também. Hoje, o nosso modelo de negócio é sociedade. Então, assim, a gente começou dessa forma e dá super certo. Por quê? Porque nós três temos a mesma mentalidade. A gente sabe que a nossa empresa, o nosso projeto é um só. A gente quer chegar, nós três, no mesmo lugar, entendeu? Então, isso dá muito certo. E confiança também. Exato, e confiança. Porque, assim, pô, a gente se conhece há 16 anos, entendeu? Então, não foi ontem que a gente se conheceu. Eu já tive uma sociedade no lançamento. Foi uma sociedade que deu certo, mas, assim, que não era nem o que a gente vive hoje. Por quê? Não tinha essa questão de confiança. Confiança que eu digo, já se conhecer há muito tempo, de saber qual que é o objetivo da pessoa. Tipo, cara, esse é meu propósito. É isso que eu quero. Vamos bater um milhão. Tipo, a gente chegou e falou, cara, essa plaquinha é nossa, mano. Tá doido? Nós vamos bater um milhão nisso aí. E foi assim, a gente bateu. Qual que é a nossa próxima meta? A gente vai pra Dubai. Perfeito. Então, a gente vai bater os 10 milhões. Então, assim, a gente tem muito claro isso e a gente sabe que os altos e baixos que a gente pode passar, porque nem sempre a gente vai concordar. Tipo, tem coisas que eu concordo e tem coisas que o Felipe discorda. Mas a gente sabe que o propósito é um só. Que é a gente alcançar e fazer a nossa empresa evoluir. Então, isso é muito importante. E igual você deu o exemplo, né, do André e do parceiro dele, que isso é um ótimo modelo de negócio que o Felipe falou. Talvez, você não quer fazer a sociedade, mas esteja próximo de pessoas que também querem fazer aquilo ali. Por quê? Vocês não são sócios, mas vocês são parceiros de negócio. Vocês podem lançar um produto juntos e cada um roda na sua operação. Entendeu? Então, isso é muito importante. Tá próximo de pessoas, assim, eu acho que é extremamente importante, sabe? Próximas pessoas, ir em eventos, conhecer a galera. Ambiência, né? Ambiência, exato. Ambiência, isso é muito importante, cara. Muito importante mesmo. Muita gente, tipo assim, meio que ridiculariza essa questão de mentalidade e tal, mas eu considero isso como um dos grandes pilares, assim, para a gente fazer dar acesso. o mais importante, né? É, se não o mais importante. Porque, cara, o tanto de gente que sabe muito, tem muito conhecimento, mas a pessoa não consegue externalizar aquele conhecimento. Às vezes, ela sabe muito de copos, sabe muito de tráfego, mas, cara, ela não tem ninguém ali para estar próxima ou ela não conseguiu ter clareza do que ela tem que fazer ou da onde ela quer chegar, entendeu? Então, se você está com pessoas ali, acaba que essas pessoas, elas vão te dar clareza de onde você quer chegar e vão te dar um ponto de apoio, tanto técnico para conhecimento como apoio mental mesmo. Porque, cara, você vai errar, não vai ser no produto, no primeiro produto que vai dar certo, nem no segundo, pode ser que aconteça? Pode ser que seja? Pode, mas as possibilidades são menores porque você está começando a aprender, você está aprendendo agora, você está indo ao campo de batalha agora, entendeu? E cara, pensa, o mercado digital, pensa, você passa cinco anos numa faculdade geralmente, para depois você começar a aplicar e começar a ganhar dinheiro e às vezes a pessoa nem consegue o emprego que ela tanto deseja. No mercado digital, as pessoas, se elas ficam um mês ali tentando e não conseguem ter resultado, elas falam, ah não, isso aqui não é para mim. Cara, se você hoje, eu garanto, sim, garanto, é difícil, mas eu tenho, eu dou 99% de certeza que se você passa dois anos ali no digital, estudando, com constância principalmente, aplicando e cara, buscando estar ao lado de pessoas que estão fazendo a mesma coisa que você, é quase impossível você não ter resultado. Mano, é de verdade. E o resultado muitas vezes vem antes do que, por exemplo, se você tivesse se formado na faculdade e esperado para trabalhar e ganhado, sei lá. Isso é muito massa, porque assim, igual eu falei inicialmente, o meu sonho era ser piloto de avião, né? E aí, eu estou com 24 anos, com 25 anos, pelas meus cálculos que eu tinha feito quando eu estava na faculdade, seria mais ou menos a idade que eu estaria começando a fazer uma seletiva para eu entrar numa empresa de linha aérea, porque eu ia formar na faculdade, eu ia ter que, tipo, aprimorar mais o meu inglês, eu ia ter que ter uma quantidade X de horas de voo para as linhas aéreas me contratarem, entendeu? Então, pela minha matemática, isso é mais ou menos com os 25 anos de idade que eu iria estar, assim, com os requisitos para eu começar a aplicar, que não quiserem me chamar, eu ia começar a aplicar para eu tentar entrar ali, para mim, tipo, ser um piloto, né? Receber um bom salário, enfim, viajar o mundo todo e tal. Cara, eu estou com 25 anos, 24 anos, né? E, assim, hoje, graças a Deus, eu já vivo a vida que eu almejaria viver, sei lá, com 30 anos de idade, entendeu? E eu coloquei na minha... Eu tenho... Também tenho um moralzinho dos meus sonhos, e eu coloquei, assim, eu vou fazer o meu primeiro um milhão de reais antes dos 25 anos, antes do dia 25 do set, que é o meu aniversário. No dia 25 de dezembro do ano passado, né? Natal. No caso, Natal, foi o dia que a gente fez o nosso primeiro milhão. Na Qify. Na Qify, entendeu? Pô, o quadro de sonhos de vocês tem o poder, hein? Funciona, galera. Os dois colocaram. Sim, funciona demais. Lembrando que, assim, está tudo bem se você está no mercado tradicional também, porque todos os... Existe mercado para todo mundo e em qualquer mercado que você esteja, existe o processo e é desse processo que eles estão falando. Total, isso. Todo mercado vai ter a sua dificuldade, entende? Assim, por exemplo, se eu quisesse ter continuado mesmo sendo piloto de avião, cara, eu iria passar por dificuldade, está tudo bem, aquele meu desejo, aquele meu sonho, eu vou ter que passar por aquilo ali para eu chegar lá, entendeu? Então, da mesma forma que o digital tem as suas dificuldades. Qual que é a dificuldade do digital? Às vezes, sua conta vai cair, você vai ser bloqueado, sua oferta não vai vender. você vai demorar para aprender um negócio, entendeu? Exato, às vezes, tráfego, tráfego não é uma coisa, é simples, mas assim, você tem que saber fazer. Então, às vezes, você vai se confundir, entendeu? Não vai ser a primeira vez que você vai acertar a mão no tráfego, não vai ser a primeira vez que você vai acertar na COP, mas isso aí faz parte. Se fosse no mercado tradicional, muitas vezes também você tem que passar pela dificuldade, não vai ser a primeira vez que vai ser contratado, você vai estudar ali seis anos, você depois tem que fazer uma pós-graduação, e é assim, é normal, entendeu? Você tem que ir ali, você tem que arcar com as consequências, cara. O que me deixa, tipo assim, às vezes até um pouco impressionado, é tipo assim, não é nem questão de só digital, não. É a pessoa, às vezes, ela quer entrar no digital, ela fala que ela quer entrar, tipo assim, aí dá um mês, dois meses que ela não teve resultado, ela desiste e ela aceita passar mais cinco anos para depois fazer mais uma pós-graduação para depois começar a ter uma fonte de renda, entendeu? O que me deixa até, às vezes, um pouco puto, assim, cara, beleza, é um processo como qualquer coisa. Exato. É mais rápido, é mais rápido, mas não quer dizer que você vai fazer um milhão com três meses, com dois meses. E eu acho que o que prejudica muita gente é que ela se colher para o resultado dos outros. Sim. Então, tipo assim, pô, olha ele lá, ele fez não sei quantos milhões em não sei quantos meses. E eu estou aqui, não fiz nem a primeira venda. Exato, tipo assim, cara, cada um tem seu processo, cada um tem seu aprendizado, tem gente que fez muito mais de três milhões em dez meses, está tudo bem. Esse é o nosso processo. Foi o processo dela. A questão que você tem que ter em mente é que assim, que eu sempre tive e que eu acho que foi até um... Assim, eu sempre fui... Eu tinha clareza que uma hora ia acontecer. Eu não sabia quando seria e eu achei que não ia ser tão rápido. Eu vou confessar que eu não imaginaria estar, tipo, aqui no KillCast dia 17 de março de 2023. Mas, cara, aconteceu. Que bom. Mas se fosse acontecer daqui a um ano, eu ia continuar até acontecer, porque eu tinha clareza que ia acontecer, sabe? E eu acho que você ter essa clareza e você ser obcecado ali pelo resultado ali, pô, abrir mão de várias coisas que você precisava abrir. Cara, eu fiquei... Desde quando a gente começou em abril, eu fiquei, tipo, uns seis meses, eu ia... Eu saía de casa oito horas... Nove horas da manhã, ia para... Ia para o meu emprego, voltava às oito, nove. Ficava, tipo, de nove até três da manhã trabalhando na empresa, dormia, ia para o meu emprego, voltava. Então, eu fiquei numa rotina, assim, abri mão de várias coisas no final de semana, feriado, para alcançar o resultado que eu estava obcecado em alcançar, entendeu? E eu sabia, beleza, que poderia demorar mais, poderia demorar menos, mas ia acontecer. Então, acho que, assim, as pessoas, às vezes, elas ficam se comparando com os outros, acham que o mercado digital é um milagre, que é da noite para o dia. Não, tem um processo como qualquer outro mercado. Acontece que você pode alcançar mais rápido, mas pode demorar. Sim, o mercado digital é isso mesmo, tipo, é real, galera, é real. Você consegue fazer muita grana com o digital, você consegue conquistar a liberdade que você quer, sua liberdade geográfica, financeira, dar uma condição melhor para a sua família. O que for, você consegue fazer. Só que você tem que estar disposto a pagar o preço, entende? Não é tão fácil, assim, tipo, igual o Felipe falou, as pessoas acham, tipo, caramba, eu vou entrar hoje que daqui a um mês eu vou estar, tipo, milionário, vou ter feito meu primeiro milhão. Não é assim. Pode acontecer, pode, mas é muito difícil, entendeu? Então, é isso, é, tipo, é você pagar o preço por aquilo ali, sabe? Se abdicar de algumas coisas, tipo, eu sou um cara que gosta muito de sair, de aproveitar. Tive que abrir mão também de muita coisa, sabe? Para eu estar aqui hoje e estar vivendo tudo que eu quero viver. Eu tive que abrir mão disso, tive que abrir mão e a gente sabe que mesmo que a gente já teve um resultado legal e tal, mas a gente tem consciência que, tipo assim, é meio que um começo ainda para a gente, que a gente quer alcançar muito, muito mais coisas. A gente tem planos muito maiores do que nossa empresa é hoje. A gente passa por problemas como todo mundo, a gente está passando por problemas, temos problemas na nossa operação que a gente sabe que tem que sanar, mas a gente sabe que a gente vai resolver é trabalhar, ter foco ali, porque, cara, a gente vai chegar onde a gente quer e é questão de tempo. Pode ser que no final do ano a gente esteja indo para Dubai, que é a nossa meta, pode ser. Pode ser. Mas pode ser que seja ano que vem também? Pode ser. Mas nós vamos, não sei se. Mas nós vamos, entendeu? É isso. É essa clareza que às vezes falta nas pessoas. Exato. Cara, só começa. Às vezes as pessoas ficam assim, mano, mas eu vou começar, tenho que fazer isso. Nossa, mas vai acontecer isso? Só dá seu primeiro passo, cara. Só vai, sabe? Começa pelo começo, porque depois as coisas vão acontecer naturalmente. você vai se conectando com outra pessoa que ela vai te ajudar naquilo. Você vai ter acesso a alguma informação, você vai fazer um network que vai te ajudar. Então só começa, sabe? Não fica preocupado, tipo, lá na frente, nos próximos passos. Só dá o seu primeiro, mano. Se você não sabe nada sobre o digital, vai lá e pesquisa. Vê qual categoria você vai se identificar mais. Às vezes você vai se identificar mais nos lançamentos. Às vezes vai ser no tráfego direto, às vezes vai ser no dropshipping. Então assim, só começa, sabe? Tipo, acho que as pessoas ficam tendo muita informação e o principal mesmo não faz, que é começar e deixar a coisa rolar naturalmente, sabe? Perfeito. É verdade. Cara, vocês tiveram um resultado realmente muito rápido, né? Impressionante. Dá pra ver como a Carol falou, essa questão de clareza. Clareza é poder, né? Exato. Vocês sabiam o que vocês queriam e por isso vocês chegaram lá. Sim. Tão rápido. Então, que massa. Parabéns. É massa ver também pessoas que... A gente tava aqui nos bastidores e falava, cara, a gente sabia que ia ir no podcast. A gente botou isso no quadro dos sonhos. É muito legal isso. E agora você está aqui, velho. Então é muito legal. Parabéns. Isso é um bate-papo incrível também. Sim. Massa, cara. E olha, a gente costuma finalizar o podcast com uma pergunta reflexiva. Vocês topam responder? Claro. Quer fazer, Carol? Vamos imaginar então que vocês vão criar um anúncio agora onde nesse anúncio vai ter uma mensagem de vocês pra galera que está começando hoje no marketing digital. Só que esse anúncio ele vai ser distribuído não só no Facebook Ads, no Instagram, vai ser distribuído em todos os canais de aquisição de clientes possíveis. Então, no meio físico também. Tipo, nos comerciais de TV, no outdoor, vai aparecer o anúncio. Tipo, atrás de lotação também. Exatamente. Lá em Minas tem isso. Eu que não sei isso aqui em Valneário, mas lá em Minas tem isso. Tem o outdoor atrás de lotação. É isso aí. Vai aparecer em todos os canais de aquisição possíveis. Então, eu queria saber que mensagem que vocês deixariam nesse anúncio. Podem ser duas mensagens? Claro. Eu tenho uma mensagem minha que é o que eu levo pra minha vida mesmo. E é o que eu acho assim que... Cara, é isso. Só vive o propósito quem aguenta o processo. É essa a frase que eu levo pra minha vida, assim. E se eu pudesse colocar isso em todos os lugares possíveis pras pessoas lerem, é isso. Só vive o propósito quem aguenta o processo. É esse o meu anúncio, o meu recado. Forte. Que eu tenho que passar. Bom, a minha, tipo assim, eu acredito que... Se você é obcecado, a obsessão vence do talento sempre, todas as vezes. E se você for médio com constância, você vai sair da média. Então, eu acho que é você ter obsessão e você ter constância ali e fazer o minimamente possível todos os dias que você uma hora vai conseguir sair da onde você está, sair da média. Então, é ser médio com constância te faz sair da média. Eu acredito que eu sempre busquei isso na minha vida. Tudo que eu fiz até hoje, tudo que eu consegui foi com constância e, pô, sendo obcecado ali no meu objetivo. Então, eu acredito que, tipo, essa mensagem que eu queria passar para quem está começando ou quem já começou e não teve resultado que espera, que é você continuar ali que a constância, com certeza, vai te trazer resultado. Perfeito. Massa. Você gostou desse bate-papo? Como não? Como não, né? Eu adorei. Parabéns. Parabéns, de verdade. Eu fico muito feliz de receber pessoas que um dia colocaram lá no quadro de sonhos estar aqui no QCast e hoje eles estão aqui e nem acabou boas experiências ainda. Inclusive, nem acabou o podcast, porque... Temos presentes. Temos presentes. Sério? Temos presentes. Que massa. Temos presentes dos meninos. Da hora. Legal, velho. Mais presentes. Mais presentes. Mais presentes. É. A galera tem que se acostumar com o Qify, cara. Deixa eu passar essa tinta para cá. Porra, mano. Olha isso. O que é que é essa? Olha, essa aqui... Que da hora. Essa aqui é a sua, Matheus. É minha? Pô, valeu. Ah, mentira. Que massa, velho. Olha a carequinha. E essa aqui é do Q. Que da hora. Essa é do Q. Olha aqui, ó. A sua aqui também, mano. Que legal, cara. Ô, muito obrigado. De verdade. Bravo. Sério, pessoal. Isso é para agradecer a presença de vocês aqui no podcast. E a gente agradece porque, assim, a experiência que vocês passam para a gente, não só para a gente, né? Para todos os produtores, é uma experiência sensacional. Desde a parte do suporte ali técnico lá no dashboard até aqui, a nossa recepção e tudo. Então, assim, só agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui e por tudo que aqui o E-Fi nos proporciona e nos dá o suporte e tudo mais. E vamos para cima. Vamos para cima que nossa meta... Tem Dubai para frente. Vai estar em Dubai. Juntos demais. Ô, e como é que a galera acha vocês no Instagram já que... Vamos lembrar da promessa que esse podcast bater 50 mil views? 50 mil views, 50 mil views. Os meninos vão soltar o ouro lá numa live especialmente para vocês. Então, por favor, não nos decepcionem. Bate 50 mil views nesse podcast. O meu Insta é Matheus A Moreira. Matheus sem H. Vai aparecer aí na tela para vocês. Matheus A Moreira. Segue lá porque volta e meia eu estou abrindo caixinha de perguntas, eu estou respondendo a galera, eu estou sempre postando conteúdo ali que eu consigo ajudar as pessoas. E é isso. Só seguir lá que pode ter certeza que vai acrescentar bastante aí no seu processo, no seu conhecimento. Fechou? E o seu, Felipe? Meu é Felipe, normal, é Felipe, é Ferreira, se underline. Felipe Ferreira, se underline. Também, ainda estou começando, ainda não posto muita coisa de, enfim, não posto muita coisa, mas vou começar, vou tentar ajudar a galera e a live também que a gente vai fazer vai ser no Instagram de nós dois. Isso. Então, segue lá, Felipe Ferreira, se underline. Top. Perfeito. E o que as pessoas têm que fazer depois de um podcast como esse, Marcelo? Olha, se você não deixou o like ainda, aqui no canal, se inscreve também no canal da Qwify, ativa o sininho para receber uma notificação nova sempre que sair um episódio como esse, deixa aqui nos comentários o que é que vocês aprenderam com os meninos e cobra eles para quando bater 50 mil views. Pode cobrar, galera. Inclusive, para bater rápido a meta, compartilha. Compartilha. Compartilha com a galera, principalmente a galera que está começando agora também no marketing digital. Compartilha aí que a gente vai realmente, ó, é sério, não é brincadeira, isso é o ouro, cara. Tipo, isso foi o que fez a gente sair ali, igual o Felipe falou, faturando ali mensal, tipo, 2, 3 cada dia para 30, 40 dias, entendeu? Isso é o ouro. Nice. Nice. E eu te vejo onde? No próximo Qwcast. Valeu.